Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Meu Mundo. Desejo a todos um feliz ano novo, que seja um ano de paz, de alegria, prosperidade, de muita felicidade, saúde. E hoje eu estou aqui com uma seguidora minha que veio de São Paulo. Uma boa noite, um feliz ano novo para todos, de muita saúde e sucesso. Eu vim aqui conhecer Cilha Norte, né? Conheci aqui o Vicente, né? Do canal. E estou gostando muito. Então, vou mostrar aqui a pracinha principal do distrito. É um lugar pequeno de aproximadamente uns 3 mil habitantes, mas é um lugar bem tranquilo, aconchegante. Então, eu vou virar aqui. Olha que legal, pessoal. Não, está fevereirado, não virou, né? Aí a gente vai assim, já faz... Olha que legal, pessoal. A pracinha, bem bonitinha. Olha que legal, pessoal. A pracinha, bem bonitinha. Olha que arvores bonitinhas. Bem enfeitada. Um lugar bem bonito. Fala alguma coisa, Regina. Então, eu vim para conhecer o Júnior, né? Eu sou seguidora do canal dele já há muito tempo. Gosto das viagens dele que ele mostra, né? Para todos nós. E é muito legal. E hoje eu vim aqui pessoalmente conhecer. Olha que coisa mais linda. Olha que legal. Então, eu não gravei mais vídeos por causa da correria, devido ao meu trabalho. também para deixar tudo organizado, para receber essa ilustre visita. Olha que legal. Aqui tem uma árvore bem grande, enfeitada. Apesar que está escuro, mas eu vou mostrando para vocês. Então, essa é a segunda pracinha que tem aqui no Vidigal, em Cianorte. Apesar que está de noite, não dá para ver direito. Mas é uma pracinha bem legal. E aí na frente está a minha seguidora. Regina. Olha que chique. Oi, gente. Tudo bem? Muito gostoso aqui. Mar bom, mar puro. É muito gostoso. Olha que legal. Tem bastante banquinhos para sentar. Tem um lugar onde as pessoas podem fazer cooper, fazer uma caminhada. E do outro lado tem plantações de soja. Agora de noite não dá para ver direito, mas depois eu vou gravar de dia. Para vocês conhecerem melhor. Olha que legal. Essa aqui é a minha seguidora. Boa noite, gente. Está uma noite muito gostosa aqui em Vidigal. Já fomos lá na pracinha, né? Aqui estamos na outra praça. Mas está muito bom, muito gostoso. Um ar fresco. Aproveitando a noite para fazer uma caminhada para queimar um pouco das calorias. E aqui é uma futura creche que estão construindo. Olha que legal. E essa é a rua onde eu moro. Está bem tranquila aqui. Olha que gostoso. Um ar puro. Aqui tem umas casas bem bonitinhas logo na entrada da rua. Aqui é o pessoal. Olha como é gostosa a minha rua. Bem tranquila. Então, eu estou gravando de dia. Depois eu vou fazer uma gravada na noite. Depois eu vou gravar de dia. Para vocês verem melhor. Para vocês conhecerem onde eu moro. E essa é a minha simples casa onde eu moro. Estão todos convidados para fazer uma visita. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos por assistirem. E também não deixem de inscrever-se, deixar seu like, compartilhar e comentar embaixo o que achou do vídeo. O que achou do bairro. Uma boa noite a todos. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje dia 6 de janeiro de 2022. Então, em continuação ao vídeo que eu gravei. Então, eu voltei a gravar novamente. Só não gravei antes, porque estou com visita. Uma visita muito importante. Minha colega Regina, de São Paulo. Então, ela veio fazer visita. Ela é uma das seguidoras do canal. Fala alguma coisa, Regina. Boa tarde, pessoal. Estou gostando muito de estar aqui. Na casa do Vicente, né? Passando os dias aqui. Muito bom o lugar. Estou gostando muito. Então, essa é a minha humilde casa. Ela está embalando umas trufas. Que eu vendo trufas na cidade. Olha que legal. Ela já pegou prática para embalar. Um pouco, né? Um pouco. Pena que ela vai embora amanhã. Estou querendo segurar ela aqui. Então, essa é a minha casinha. Meu humilde lar. Essa aqui é uma sala. Tem um órgão, né? Para fazer uns barulhos, em vez de quando. Uma televisão. Só que essa TV eu deixo mais no quarto, né? Tem uma cozinha também, junto com a sala. Uma cozinha pequenininha, simples. E eu ia aqui com o meu chocolate. Fazendo as trufas. Então, esse é o quarto. Onde eu durmo. Meu guarda-roupinha. Meu banheiro. Só que eu vou fazer uma reforma nele, né? Isso aqui é o quarto de visita. Onde ela dormiu, né? Quero ver se eu também faço uma reforma. Pinto ele logo, né? Para ficar melhor, né? Para receber as visitas. O que você está achando, Regina? Ah, estou achando bom. Estou gostando. E as trufas já estão aqui embaladas, pessoal. Comecei hoje a embalar. Olha que maravilha. Trufas de morango. Faço trufas também de brigadeiro. Coco, maracujá, limão. Caputino. São trufas maravilhosas. Então, essas são as trufas de brigadeiro. Olha que delícia. Aí, eu coloco aqui no saquinho. Aí, depois eu passo... Depois, eu coloco o chocolate na forminha. Aí, eu coloco... O brigadeiro dentro. Essa aqui é uma das melhores trufas que eu faço. O pessoal gosta bastante. Então, minha cozinha, ela é pequenininha, mas... O que foi em Deus, eu vou ter uma cozinha grande... Para produzir minhas trufas. Então, esse aqui é o irmão Ney, que vem de geladinho. Paz e Deus, irmão Ney. Amém, amém, irmão Júnior. Tudo bem? Bem, irmão. Esse aqui vem de geladinho. São cremosinhos. Cremosinho. Feito de iogurte natural puro. De porco, viu? Tem de vários sabores. Deixa... Mostra aqui para a gente ver. É, a gente tem aqui, né? Tem esse aqui de sabor de morango. Tem de o gru, né? O céu azul. Tem sabor dele de menta, chocolate. E diversos, né? Tem diversos maracuchona. De ser a norte, aproveita e compra com ele. São bem saborosos os geladinhos dele. São os produtos de primeira linha. De primeira linha. Amor, quer tomar uma água? Eu vou tomar uma aguinha, sim. Vamos tomar, porque... Já sei de pega, nesse sol. Já sei de pega, né? Então, agora estou levando minha colega para passear um pouco. Conhecer um pouco o bairro. Apesar que ela já veio aqui. Então, agora eu trouxe minha amiga para visitar aqui a congregação aqui do bairro onde eu moro. É uma igreja pequenininha. Para, aproximadamente, 40, 50 pessoas sentadas. Uma igreja antiga. Mas é bem bonitinha. Então, ela vai visitar agora a caseira comandatária daqui da igreja. Olha que legal. Fala alguma coisa, Regina. Então, eu vim aqui visitar a caseira. Vou ficar aqui um pouquinho e depois vou fazer outra visita. Essa aqui é de visita. Olha. Então, aquela lá é a caseira lá. Está lá no fundo. Esse aqui é o estacionamento da igreja. Olha que legal. Olha. Olha que legal. Olha que legal. Olha. 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 E aí E aí Obrigado.